Hoje aconteceu a segunda fase da operação falso consórcio. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão. Segundo a polícia, pelo menos 200 pessoas já foram vítimas do golpe. A nova fase da operação falso consórcio aconteceu em Salvador e nos estados de São Paulo, Tocantins e Rio de Janeiro. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão. Estamos com a equipe de São Paulo para dar cumprimento a 16 mandados de busca e apreensão e 2 prisões. No Rio de Janeiro são 4 mandados de busca e apreensão. No Tocantins, 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. E aqui em Salvador são 2 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão. De acordo com as investigações, o grupo é suspeito de fraudes que começavam sempre com ofertas e facilidades para adquirir veículos e imóveis. Após o pagamento de uma entrada com a promessa de receber o bem, em poucos dias o golpe era aplicado. Geralmente o perfil dessas vítimas são pessoas mais carentes, humildes e com pouca informação e acesso a esses tipos de delitos e esses tipos de ofertas. A primeira fase da operação foi deflagrada em agosto do ano passado. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais de 7 bairros de Salvador e também nas cidades de Lauro de Freitas, Cruz das Almas e Vitória da Conquista. Segundo a polícia, pelo menos 200 pessoas foram vítimas do golpe. As somas dos valores já ultrapassam 1 milhão de reais. Caso alguém tenha sido vítima, que compareça aqui no departamento de crimes contra patrimônio, aqui no Barre de Itapuã, que a gente vai dar total suporte. E com relação a essas pessoas que vejam esses anúncios, que verifiquem se as empresas são idôneas para não cair nesses golpes. Geralmente esses preços atraentes acabam aí caindo nesse golpe que depois não tem fim. E com relação a todos os valores já ultrapassam.